Olá meninas e meninos, tudo bem? Já estou eu aqui rasgando um guardanapo. Olha, ele era assim, olha. Estou rasgando ele porque nós vamos colar nessas pizzas de madeira e vou colar com verniz acrílico. Tirei aqui, olha, fininho. E nós vamos colar aqui com verniz acrílico, fosco. Esse daqui, olha. Eu vou fazer assim, eu vou pondo e dando batidinha. Pera lá um pouquinho, quer ver? Vocês sabem que eu fui na chácara esses dias e trouxe essas pizzas de madeira. Ó, você vai dando batidinha. Já limpei elas e passei um veneninho assim, para não dar nenhum bichinho. E depois de toda a seca, essas pizzas, nós possamos, a gente pode passar um verniz spray. Ó, só batidinha, tá? Não esfrega não. Que daí ela vai entrando nas reentranças da madeira, assim, olha. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Estou terminando aqui de colar mais um guardanapo. Esse daqui é todo florido, gente. Olha só. É bom, como eu já falei, passar um verniz todinho nela depois, olha. Se você tiver o verniz spray, melhor ainda. Eu tenho esse daqui. Assim, a gente possa impermeabilizá-las. Esse foi o nosso trabalho de hoje, bem simples, mas bem agradável. Deixando aí nossas pizzas de madeira bem bonita. E curtem aí nossos vídeos, meninas e meninos. Se inscreva no nosso canal. E ative aí o sininho. Para assim, você ficar sempre sabendo de vídeo novo. Um grande abraço, meninas e meninos. Deus abençoe que possamos ter uma semana mais do que vencedor em Cristo Jesus. Tchau, tchau.